Varão, varoa, veio algo à minha memória aqui agora, eu quero dar um recado a uma pessoa especial. A bandeira nacional vai falar de ordem e progresso. Isso não tem como acontecer se não houver uma ruptura, uma ruptura com a subordinação colonial e imperialista do país. Fato esse que o presidente, ex-presidente Lula, frouxo, fraco, medroso, não conseguiu fazer essa ruptura. Sempre esteve do lado dos banqueiros, servindo aos banqueiros, assim como o governo Bolsonaro serve aos banqueiros. Então esse recado vai especial para Luiz Inácio Lula da Silva. Meu irmão, toda a tua história, parabéns pela tua história, mas eu tenho que dizer que você é frouxo, você é fraco e você é medroso. Pega o capital estrangeiro, meu irmão, fica com ele, vai embora do país, sai da nação, para de olhar para o PDT, meu irmão. O PDT é ciro, Varão. Pega todos os infiltrados dentro do PDT e saio, meu irmão. Aqui nós estamos falando de Getúlio, estamos falando de homens corajosos. Getúlio, Darcy Ribeiro, Jango, Brizola, referências da nação de patriotismo e nacionalismo, meu irmão. Você nunca pediu uma auditoria da dívida pública? Você nunca falou de uma reforma agrária? Você é fraco, você é só mais um. Fora, meu irmão, fora. E Ciro, fica firme, Varão. Ciro Gomes, fica firme. Os ciristas, os trabalhistas, o PDT está contigo, meu irmãozão. Estamos juntos. Paz, te amamos. Dades, BG, notícias do Brasil e do mundo, que estiver na pauta e na hora do dia, para você. Deixe seu like, se for ventura neste canal, se inscreva e até a próxima.